Assim como a indústria de modo geral, as fábricas de chocolate sentiram os efeitos da crise na Páscoa deste ano. O resultado disso pode ser visto nos supermercados, que ao contrário de anos anteriores, ainda tem muitos ovos de chocolate. A regra da oferta e procura passa a valer a partir de agora, com grandes descontos. Com tantos ovos de chocolate nos supermercados, parece que o coelhinho da Páscoa esqueceu de visitar algumas famílias este ano. Será? O coelhinho estava sem dinheiro, então o coelhinho não dava para levar para todo mundo, então resolvi deixar para depois da Páscoa. Ele mandou um recado para mim, que agora, depois da Páscoa, ele está mais barato, mais em conta, então como o dinheiro está curto, vim hoje buscar. É, o consumidor tem razão. A crise financeira também afetou o bolso do coelhinho. Segundo a Serasa Experian, 2016 teve o pior resultado nas vendas de ovos de Páscoa dos últimos 10 anos. A média da queda foi de 10%. Também foi o pior resultado da série histórica, iniciada em 2007. Para compensar a queda das vendas, os supermercados estão fazendo promoções. A iniciativa já está dando resultado. A gente está com 50% de desconto e a nossa expectativa é que até o final da semana a gente termina com esse estoque aí. Nesta outra rede, os descontos também aqueceram as vendas do produto. Leve um, ganha um, né? Isso tem a entrada do consumidor? Bastante, bastante. Os resultados já são visíveis? Já são visíveis já, inclusive a gente já está acabando, tem pouca coisa já. E eu quero sentir que a gente está. E aí E aí